A gente vive tempos de tanta compressão e de tanto abafamento que às vezes é até bom soltar aquele palavrãozinho de leve. Inclusive, você já percebeu quantos livros ultimamente tem saído com a palavra É, até anotei aqui. A arte de ligar o Seja Liberdade, felicidade Geral O coach do Seja Seja inteligente Como ser uma mãe Como ser uma pessoa Gente, bem-vindos de volta ao Vocabulário Filosófico. Hoje vamos falar sobre um conceito antigo que está sendo revivido aí por uns coaches ou até mesmo por uma literatura de autoajuda chamado Ataraxia. A palavra ataraxia, ela surgiu pela primeira vez na história ou pelo menos do que se tem registro lá na filosofia do demócrito pré-socrático. Ele queria ligar essa ideia a uma espécie de tranquilidade com a organização interior do ser humano ou de toda a existência ou como se dissesse todos os átomos estão em seus devidos lugares. Isso também foi classificado como uma espécie de ausência de perturbação ou uma paz interior, uma serenidade que seria o objetivo de todo sábio, de todo filósofo alcançar esse estágio. Depois ele foi ligado à ideia de felicidade no período helenista da filosofia com as suas quatro principais escolas. Nesse período, o que foi entendido de ataraxia era um equilíbrio emocional para lidar com as paixões com os afetos que imediatamente chegavam à nossa existência através do nosso corpo. Dessa forma se acalmavam os desejos e se fortalecia a alma. Vamos entender a partir de agora então como que esse conceito que foi o objetivo de tantos pensamentos dos helenistas foi entendido por cada uma dessas escolas. Para os epicuristas, a ataraxia seria alcançada no momento em que a razão pudesse observar em relação aos prazeres quais são aqueles mais duradouros e aqueles que não perturbam ou seja, aqueles que não causam sofrimento. Por isso, ali o conceito de ataraxia foi ligado ao conceito também de aponia. Já já eu explico esse outro conceito. Já no estoicismo, a ataraxia estava ligada ao fato de que eu preciso reconhecer que são os meus prazeres que geram perturbações em mim. Ora, antes de senti-los por uma espécie de antecipação ou de criação de expectativas e ansiedade durante quando a gente sente os prazeres porque a gente tem medo de perdê-los ou até mesmo porque eles não são exatamente como a gente imaginava e até mesmo depois porque a gente gostaria de voltar para eles. Assim, no estoicismo, a ataraxia se liga à apatia. Já falo sobre isso também. Mas seria exatamente viver como os deuses ou como Deus. Ou seja, não se afetar por nada. Já o ceticismo entende a ataraxia como uma suspensão de juízos. O que levaria à ideia de que as coisas elas são mutáveis, elas são inconstantes, incomensuráveis e por causa disso eu não posso sofrer, eu não posso me abalar com a mutação delas. Uma vez que eu não vou conseguir nem conceitualmente e nem de forma interpretativa captá-las sobre os meus possíveis poderes epistemológicos. Assim, a ataraxia seria considerada uma tranquilidade na alma quando eu não mais julgasse, não mais procurasse a verdade e vivesse a minha vida sem me preocupar com as flutuações ao meu redor. Já o cinismo entende a ataraxia como uma libertação de convenções morais, sociais e políticas. Porque assim eu não preciso mais corresponder a expectativas externas a mim e nem muito mesmo criar expectativas aos outros. Uma vez que eu entendo que a minha tranquilidade na alma está ligado justamente ao fato de a minha alma ser o mais importante. Portanto, eu não preciso mais buscar bens materiais, não preciso mais buscar glória, honra, fama, nem nada disso. Porque o que me faz feliz é a certeza de que eu não preciso de nada além daquilo que eu já tenho. Então agora eu vou dar pra vocês outras três palavrinhas como uma espécie de apêndice ao vídeo e elas também vão se indexar aqui ao vocabulário na letra A que nós estamos falando. São elas duas que eu já tinha dito, a aponia e a apatia e uma terceira que é a afasia. A aponia seria a ideia de ausência de dor. Dor no sentido físico, claro, então eu preciso me ausentar de prazeres, isso é um epicurismo. De prazeres que me causam dor e também de prazeres que me causam sofrimento. Porque sim, sofrimento também é dor. Porque pro Epicuro, o nosso corpo é matéria, mas também nossa alma, assim como o Indemócrito, é matéria. E tudo que eu sinto na alma como matéria, reflexo no corpo como matéria. Portanto, dor e sofrimento tem uma mesma extensão. Já a apatia está ligada ao conceito estoicista, que diz o seguinte, eu preciso me afastar das paixões. Paixões no sentido de afetos imediatos, ou pelo menos controlá-las. Não ser afetado diretamente pelas coisas e pelas coisas negativas que vêm dos prazeres, mas também usar racionalmente as minhas emoções para barrar as paixões que tanto me levam ao sofrimento. E por último, a afasia está ligada ao não julgamento. Afasia, então, é não julgar, não determinar, não mensurar, não valorar, não encontrar em nada nenhuma verdade que seja fixa. Que é o que diz pra nós o ceticismo. Bom, por hoje é só. Se você curtiu o vídeo, deixa aqui embaixo então o seu like. Tem comentário? Conversa comigo. Vamos falar aqui embaixo também na área de comentários. Indica esse vídeo pra um amigo seu que está estudando pro Enem, que gosta de filosofia ou que simplesmente quer aumentar um conhecimento sobre a vida e sobre as coisas. A gente se vê numa próxima. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui do lado e tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!